olá olá joaninha sugadoras de mel aqui quem fala é a missa e esse é mais um vídeo do canal a gente vai jogar linda episódio 9 os suspeitos peitinhos peitões suspeitões suspeitos suspeitos me peitos nossos peitos parei 71% baixando carregando e tá rápido agora né mas demorava um bacana agora só que não trave né porque eu tô jogando pelo mesmo é o emulador tá bom sai da merda da frente aí vamos lá você está melhor com as crianças bem você pode pode de fato aproveitar as coisas por aqui mano isso é só o que ele tá dizendo peça provas disso aí eu queria ver as crianças saber como elas estão queria ir ver elas eu queria saber lá por ela sei lá coisa assim sim aos poucos tudo está voltando ao normal essa bicha é lesa mano sério confirmou o carro que vai buscar sim vão pegá-la ao meio dia só preciso avisá-la excelente me manter informada e sorriso falso do caralho em bruno os fornecedores chegaram eles querem falar contigo sim já vou falar com eles a gente se vê à noite linda vocês tem planos para a noite contar seus planos mudar de assunto não é da sua conta minha filha algo tranquilo nada sério não se engane linda melhor você ficar atenta o que você quer dizer o bruno se entusiasma com seus brinquedos novos mas logo se esquece deles não sei se entendi o que você está falando é só um conselho melhor se prevenir pode ficar tranquila eu sei que os novos sempre precisam de mais atenção perfeito você vai se dar bem aqui então sorrisinho falso da porra mano parece aqueles bonecos em flávio credo eita lá vai eu escolher roupa de novo não sei o que vestir para o meu encontro com bruno você quer dizer seu encontro romântico disse encontro não que vamos mudar os termos não vamos mudar os termos ok ok quais são suas opções dia básico transgressora beleza negra porra de beleza negra é essa não entendi transgressora que isso vamos lá o cabelo dela está na cara dela bugou isso não vai ficar legal eu quero estar sexy mas também confortável com esse traje eu consigo mano isso não vai dar certo com esse cabelo na sua cara você está fantástica gosto desse estilo transgressor cara eu não confio em suas amigas quando você fala se está bom ai está lindo amiga então vou trocar embora você ainda pudesse tentar algo mais ousado gosto desse quero tentar outra ai pronto saiu o cabelo beleza negra ai entendi muito melhor muito melhor não tem cabelo na cara eu não sei como será essa noite mas não pode não pode desperdiçar essa oportunidade de causar impacto inesquecível em bruno esse decote será uma perdição preparada para ter reunires com bruno gosto desse bruno vai perder a cabeça por você ele já perdeu queridinha eu estou pronta para sair e conquistar o rio hoje à noite a cidade e bruno vão cair aos seus pés então você vai sair com bruno é só um jantar nada sério duas pessoas num jantar romântico na praia aqui a gente chama isso de encontro você acha que eu fiz bem de aceitar sair com ele se você gosta dele qual é o problema problema ai caralho tem receio de que possa acontecer o mesmo que rolou com o Kelvin Kevin tem medo de errar bruno é diferente tem medo de errar que bruno é diferente o meu é diferente não minha filha sim tem as exceções né mas a maioria é tão tão eu acho porque sempre isso sempre acontece no joguinho porque essas coisas sempre acontece no joguinho eu estou falando isso minha filha pela experiência que eu tenho nos jogos sempre tem um pra foder com você sim eu estou com medo disso não tive muita sorte com homens na minha vida por que você desconfia do bruno? não é desconfiança é só um cuidado e essa Johanna a gerente do jangada parece estar com ciúmes de mim mas deve ser coisa da minha cabeça ah meu deus pronto essa ai já é iludida a gente já pavê né ela acha que é coisa da cabeça que é verdade vou te falar que eu sempre achei que tivesse algo entre o Bruno e a Johanna mas nunca vi nada de fato você acha melhor eu me preocupar então? se rolou algo deve ter sido há algum tempo tá na cara que agora ele tá afim de você é então bora né será que ela vai mandar sequestrar a gente? já que ela queria saber que horas que a gente vai Milton estou te falando o que eu vi na favela é muito diferente da versão do Bruno e a Linda não quer me escutar mas eu reconheci quem me sequestrou falando com ele eu sei que você vai com a cara do Bruno eu sei que você não vai com a cara do Bruno mas ele é um amigo de confiança tenho certeza de que ele não está envolvido nisso por que você acha que eu não vou com a cara dele? porque é óbvio que você ainda sente algo pela Linda ou eu estou enganado? você está enganado você acha? é... era o que eu pensava é... pode ser que eu ainda sinta algo por ela mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando pode ser que o Bruno seja honesto mas não dá para falar do mesmo do Thor sabe de uma coisa? devemos falar com o Bruno e deixar as coisas claras porque se o Thor estiver envolvido nisso o Bruno precisa saber é... mas se aí o Bruno estiver envolvido nisso e vocês não sabem disso tá foda né? eu não consigo tirar os olhos de você Bruno? realmente eu não posso evitar você estar deslumbrante obrigada o que é deslumbrante é este restaurante apenas está no nível do seu vestido isso não é um vestido mano isso é um macacão tipo um macacão sabe? eu estou feliz por ter te trazido aqui se não estaria em apuros esta é a nossa mesa este lugar é tão lindo é muito exclusivo tem lista de espera de semanas e como conseguir um lugar tão rápido? contatos e decisões e decisão não podia te levar a outro lugar aqui te ostento com todo luxo ostentar-me? ei, eu não sou um enfeite claro que não, esta noite é uma luz que ilumina esta noite você é uma luz que ilumina e me faz sentir muito mais especial do que eu realmente sou não gostei dessa conversa eu espero que role outras vezes também espero te ver com mais frequência no jangada quem esta falando que é mãe? obrigado pelo convite eu também quero te ver mais no jangada eu não digo só porque você é uma excelente cantora mas também porque assim vamos estar mais próximos beijinho? o que houve? nada é que está tudo tão bem que é difícil de acreditar e mesmo assim eu não paro de pensar na minha vida no... sei eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? você já está fazendo você é sempre tão gentil Bruno é... não rolou beijinho hein? como eu estava falando o senhor Bruno está ocupado posso ajudar? a gente sabe Dante mas precisamos falar com ele ele pediu para não ser incomodado é um assunto urgente não insistiria se não fosse ok vou falar com ele tá porra a linda está lá e o cara vem interromper o lance romântico deles você fala que eu sou gentil mas é você que é a minha dama em perigo preferida linda preferida? por acaso existem outras? desculpa não deveria ter falado isso não tenho que se desculpar mas porque você falou isso? você quer perguntar ao Bruno sobre Johanna? você pergunta sobre Johanna pergunta mesmo pergunta Bruno eu quero te perguntar uma coisa aconteceu alguma coisa entre você e a Johanna? Bruno vai se lembrar que você perguntou isso para ele por que você acha isso? não importa porque vocês tiveram algo a gente se conhece desde criança não nos vimos por muitos anos até que ela começou a trabalhar comigo aqui no jangada foi ai que... ai que droga com licença senhor o senhor Milton está aqui e veio com outro homem insiste em falar com o senhor se ele veio até aqui deve ser algo importante linda receio que vamos ter que interromper o nosso jantar assim do nada? é porque você não quer responder a pergunta que eu te fiz? não é isso linda é que... com o Milton eu sempre falo sobre negócios ou sobre conselhos e as duas coisas eu prefiro falar em particular amanhã a gente continua isso dante dante leve a linda para casa é... dante pode deixar que eu sei o caminho obrigada desculpe-me senhorita linda mas eu recebi ordens para te levar para casa o teu assistente estava muito estranho eu já expliquei o Thor está lá porque eu pedi sei que você confia no Thor mas o que o Rodrigo está falando faz sentido ele viu o cara que o sequestrou sequestrou falando com o Thor não tem porque mentir não acho que você esteja mentindo mas que talvez tenha visto coisas demais eu tenho certeza do que eu vi era o mesmo lugar onde me mantiveram refém eu tenho certeza do que vi e do que escutei acho que podemos resolver isso se você investigar um pouco as coisas Bruno vou fazer isso mas duvido que descubra algo estranho a cara do Rodrigo melhor você investigar mesmo obrigada por me trazer lembre-se de que o meio dia vem um carro te buscar para ir ao jangada até amanhã senhorita linda desculpe-me por qualquer inconveniente você está sempre em outra órbita linda Drauzio, eu não esperava você por aqui sua voada nem me fale Drauzio não tive a melhor dia das noites vamos você está vivendo um sonho concordo que nada disso parece real mas as vezes eu me pergunto se realmente conheci alguém especial eu sei que sou especial linda obrigado mas não se esqueça do Bruno falando no Bruno tem algo que me preocupa pode ficar tranquila ele não é o meu tipo não é isso Drauzio é essa Johanna ele não chega aos teus pés linda ela né obrigado Drauzio mas quando perguntei ao Bruno se existe algo entre eles ele mudou de assunto e logo depois chegou o Dante e nos interrompeu relaxa linda o Bruno está louco por você não importa se ele está louco por mano quando você está com o outro você pode ficar louco por outra você só vai ficar com a outra e estando com a outra dá licença mano pode acontecer sim se você diz vamos descansar um pouco amanheceu amanheceu o dia ele está descalço onde vai com tanta pressa na verdade eu queria falar contigo pelo visto hoje é o meu dia de sorte é um assunto sério por que você e o Milton foram falar com o Bruno? como você sabe disso? bem porque eu estava com o Bruno quando avisaram que vocês estavam lá o que você estava fazendo com ele? coloca a mão na boquinha assim se conta contar a verdade evitar a resposta a gente estava tendo um encontro rodrigo rodrigo vai se lembrar que você contou a verdade sei rodrigo o Bruno e eu estamos nos conhecendo quero superar a minha história com o Kevin a nossa história também? a nossa história já foi superada há muito tempo querido linda vieram te buscar para ir a jangada desta vez mandaram só uma limusine tem que ir rodrigo é rodrigo já era o que você quer dizer? esse rodrigo está ligando as pontas e o principal suspeito sou eu o que eu tenho a ver com isso? se eu me ferro todos nos ferramos nada disso você se ferra sozinho quando eu quis me livrar dele você não deixou não é nada não é mais meu problema problema não pense que não ele te reconheceu você não vê? isso realmente é um risco para a gente fica tranquilo eu dou um jeito nele rapidinho mas você precisa falar com o sapo tá bom vou falar com ele já tenho um plano e se o sapo for a Johanna? vai saber né? Bruno? Bruno? Bruno você está aí? e se ela ouviu uma conversa? aaaah a Johanna tramou isso a Johanna que tramou isso que estranho primeiro sapato um sapato bizarro taça com marca de batom será que a Johanna está aqui com alguém? comida japonesa? isso é da Johanna com certeza e essa luz? ela armou ela armou isso cara ta tão óbvio ta óbvio demais tão óbvio ta bom você tem medo de se enganar com o Bruno 61% das jogadoras caraca pensei que ia ser a única você perguntou sobre o Johanna 1% fez isso você contou a verdade ao Rodrigo bem acho que tá de boa né? obrigado por assistir esse vídeo se inscreva no canal se você é nova aqui obrigado por tudo e tchau tchau